Pensamento do dia Com Fernando Fraga A todos os telespectadores os meus cumprimentos Muita paz e muita luz para você que está nos assistindo Aqui do meu lado o padre Edivaldo Lopes Padre Edivaldo, eu gostaria que o senhor falasse desta chave Porque o comentário, a expectativa é muito grande das pessoas As pessoas vão ver a hora de chegarem na igreja De abrir a mão e receber depois da oração esta chave abre caminhos Exatamente padre Fernando, vai ser uma emoção Entregarmos esta chave de mão em mão para todas as pessoas Não deixe nada impedir você de ir participar de uma das missas Pois a oração que o padre Fernando Fraga vai fazer Com a água misturada com o sal grosso Vai fazer com que toda amarração saia do seu caminho E esta chave proporcione a bênção de Deus Na vida de todas as pessoas, padre Fernando O interessante, padre Edivaldo, Antônio Carlos Leite, nosso produtor E telespectadores O interessante é que São Miguel Arcanjo é o anjo do Senhor São Miguel Arcanjo é o anjo abre caminho É o anjo protetor, é o anjo que guia Entretanto, existe uma senha Ele só age se usarmos essa senha É como um computador, é como um celular E você pôs uma senha Ele só funciona quando você usar esta senha E esta senha é Jesus Quem é o general, o comandante de todos os anjos Inclusive desse que é o chefe das milícias celestiais É Jesus Jesus é a chave Por isso que ele diz para São Pedro Eu te dou a chave do reino dos céus A chave é a senha, é Jesus E São Miguel Arcanjo é o anjo que age Sob o comando de Jesus E vai ser muito forte Na vida de todas as pessoas, padre Fernando Ao receberem esta chave Quarta-feira de cinzas, dia 10 e domingo, dia 14 Em Ribeirão Preto Quinta-feira, quinta-feira, dia 11 Dia 11 Vou estar com o Senhor lá em São Carlos E no domingo também Dia 14 Dia 14 Em Matão, o Senhor dia Dia 12 E em Araraquara, dia 12 O padre Fernando E também no dia 14 Formem romarinhas Organizem caravanas e não percam Participe com sua família Da benção da água Senhor Abençoe as milhares de pessoas que nos assistem O copo com água que tantos colocam para benzer ao lado do seu receptor E esta chave Que as milhares de pessoas vão receber nesta missa especial das portas abertas Que assim seja Amém Pensamento do dia Com Fernando Fraga O domingo também Tchau.